Oi gente, vim dar uma dica aqui bastante favorável pra vocês. Se você quer uma roupa bonita, uma roupa estilosa, uma roupa da moda e não quer gastar muito dinheiro, é muito fácil. Vocês tem que conhecer o Bazar da Cris. Lá vocês vão encontrar roupas confortáveis, roupas da moda, roupa estilosa, roupa pra qualquer ocasião. E que se encaixa perfeitamente no seu corpo, né? Estou dando essa dica de experiência própria. E neste sábado eu fui conhecer lá o Bazar da Cris e me apaixonei por este look que eu estou vestindo hoje, gente. Olha, pra vocês verem, né? É um topinho cropped que tá super na moda agora, super tendência, né? Calça jeans rasgada também que tá super tendência na moda. E ainda ganhei de brinde este colar, né? Vale a pena conferir, vale a pena ir até lá, porque você vai gastar muito pouco e vai ganhar muita autoestima com pouco dinheiro, né? Com pouco preço, gente. Então, pra quem quiser lá conhecer, é só ir ali. O nome do Bazar é Bazar da Cris, né? Vocês vão encontrar peças de tudo quanto é tipo, de tamanho, tudo quanto é tipo de jeito, tudo quanto é tipo de forma. Eu me apaixonei por este look aqui. E vou falar pra vocês, paguei menos que 20 reais. Estou muito satisfeita. E é isso, gente. Quem quiser conhecer, é Bazar da Cris. Além dela ser super simpática, lá você vai ter tudo o que você precisa na mão. E é isso.